Todo cuidado é pouco para aqueles que usam a estrada vicinal que liga as comunidades pedreiras a Cajueiro, devido às péssimas condições de tráfego nas duas pontes existentes na via. No local é possível notar claramente os problemas estruturais, que traz riscos aos usuários. A primeira, a preocupação é com a distância entre as bases de sustentação na parte de baixo. De um lado, o corrimão já não existe mais. Rachaduras também são vistas nas paredes de concreto, usada como sustentação do aterro. Se persistir o problema, corre o risco de desabamento. Na segunda estrutura, as bases, que seriam de concreto, foram substituídas por madeira, hoje bastante desgastadas. Quem passa pelo local teme que o pior venha a acontecer a qualquer momento. Como é que o senhor vê essa situação aqui? A situação aqui fica crítica, né? Que, pelo agora, ainda está bom que tem aquele erro daí por ali. E aí, quando for no inverno, por onde a gente vai passar com essa ponte desse jeito, o que nós precisamos é que o nosso prefeito mandasse ajeitar, enquanto tem tempo. Porque o senhor quer tomar providência quando não tem jeito. É no inverno, que está tudo mole, que eles querem ajeitar. Agora que é o tempo de ajeitar. Aqui, para a gente poder... Porque essa aqui é a maior estrada principal, que serve para adquirir. E agora mesmo o ônibus está passando por aqui, o escolar está passando direto por aqui. Vem por areia, passa por aqui. E tomar providência enquanto a gente pode ajeitar aqui. Eles podem mandar ajeitar. Aqui está tudo seco. Depois que estiver tudo cheio e que eles quiserem ajeitar, não tem mais jeito. Porque aí fica tudo mal feito. A estrada liga várias comunidades com a BR-135, até chegar na sede do município. A preocupação dos moradores é com a chegada do inverno, que tende a piorar ainda mais a situação. Você, como morador, líder comunitário aqui da comunidade Pedreiras, como é que você vê essa situação aqui? As duas estruturas aqui que comportam a ponte estão nessa situação? Você se pede providência das autoridades? Rapaz, é o seguinte, as pontes estão meio precárias. A primeirinha está com um buraco já, como nós já olhamos lá. Precisa de um reforço. E eu temos de fazer isso. A gente está precisando de duas pilares de concreto. A gente precisa de dois lá. E aqui a gente precisa de um também. Eles botando dois lá, aí fica melhor de a gente lutar. Porque o tempo de fazer é agora, que daqui a mais uns dois dias a água pega chover. E aí não tem como eles trabalhar. O tempo de trabalhar é agora. E aí a gente está aguardando aí, esperando aí a vontade deles aí. Que eles têm que ajeitar essas pontes. Que é para onde a gente anda, para a roça, para todo lugar por aqui. Se for bloqueada realmente, não der mais condições de andar, para tudo? É, se não der mais de andar, para tudo. Aí como é que a gente vai para a roça? Passar no caramão cheio. E aí não tem condição. Enquanto isso, muitos motoristas que precisam realizar a travessia preferem usar um desvio bem do lado. Mas isso em pouco tempo, até que a área esteja inundada pela água da chuva. É, se não der mais condições de andar, para tudo.